Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Sim, Rainer, eu tô aqui com o Jefferson, ele que tá esgotado, ficou aqui esperando a gente, tá pensativo, Jefferson. Qual a reflexão que você faz desse jogo de hoje? Você que não vai enfrentar o Palmeiras, né, tomou o terceiro amarelo. É difícil, é difícil falar. Desde o jogo contra o Corinthians. A gente vem jogando bem, batalhando, mas o resultado dos três pontos não vinha. Só empate, empate, algumas derrotas. Guerriamos. Corremos até o final, todo jogo, todo jogador está cansado, exausto. Pedir desculpa, é complicado. Acho que o segundo ano do Vitória, sim, na situação, né, de abaixamento, tá, complicado. Não tem o que falar, não tem o que falar. Mas pode ter certeza que a equipe deu o máximo em todos os jogos. Todo mundo aqui é homem, sabe dessa responsabilidade que tem. Então, agora eu erguei a cabeça, ver o que os pessoal do Vitória vão fazer aí. E é pedir desculpa, não tem o que fazer. Só pedir desculpa a todos aí. Lutamos, guerreamos, até o final. E, infelizmente, acontece, né, faz parte. Infelizmente. Obrigada, Jefferson. Tá aí, Rainhal. O desabafo do lateral do Vitória. Legenda Adriana Zanotto